Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra mostrar e contar pra vocês e explicar um pouco de como eu fiz pra minha quarentena aí de zero produtividade, 100% procrastinação, pra muita produtividade dentro das nossas possibilidades e também acolhendo os nossos sentimentos, então sim, tem tudo isso no planejamento eu vou mostrar pra vocês tudo tim tim por tim tim eu pra fazer o meu planejamento pessoal eu uso este planner que é da Bisupapier eu vou deixar o site deles na caixa de descrição, assim como o meu cupom de desconto que a Bisupapier é uma parceira antiguíssima aqui do canal e eu não podia deixar de compartilhar o cupom de desconto com vocês eu vou mostrar rapidinho como tá o meu planejamento e aí eu vou fazer um planejamento junto com vocês numa outra folhinha que também é da Bisupapier que eu vou pegar pra mostrar bom, a gente vai usar este bloco aqui que é de planejamento semanal, também é da Bisupapier e eu resolvi fazer no bloco pra mostrar pra vocês que você pode fazer num planner, num caderno, numa folha você pode personalizar seu planner semanal, você pode imprimir um online, você pode comprar um você pode fazer como você achar melhor eu só vou contar pra vocês como eu fiz pra organizar a minha vida, meus sentimentos, tudo que tá acontecendo dentro da minha semana isso é muito mais produtivo então vamos começar bom, vamos começar mostrando então o resultado final do meu planejamento semanal eu vou mostrar aqui o da semana passada que já ficou todo riscadinho e tudo certinho como eu fiz bom, eu estabeleci metas pra cada dia são metas bem simples que me ajudam tanto a estabelecer uma rotina quanto a realmente fazer as coisas que eu preciso fazer como estudar existem coisas aqui que são recreativas existem coisas aqui que são de estudo existem coisas que eu preciso fazer relacionadas ao canal, relacionadas à minha empresa então tudo eu fui organizando de uma maneira que eu fizesse as minhas obrigações mas ao mesmo tempo não tivesse um horário engessado pra eu poder receber notícias ruins, notícias boas, imprevistos e tudo isso de uma maneira tranquila e sem me preocupar de não terei tempo de cumprir as minhas metas porque elas são com um horário muito apertado às vezes você tá em casa, acontece alguma coisa ou você vê uma notícia na televisão nos tempos atuais e você fica muito chateado então você também tem que saber que você precisa ter tempo pra acolher esses sentimentos processar esses sentimentos, senão você não vai conseguir ser produtivo se você estiver muito triste ou não estiver focado no momento que você sentar pra estudar ou pra fazer alguma outra atividade, não vai resolver então você precisa realmente ter esse horário flexível saber que o horário nesse momento é melhor, que seja flexível pra você conseguir realmente acolher teus sentimentos dentro da sua rotina então tá, feito isso vocês já deram uma olhada como ficou bonitinho eu usei essa cartela de post-its que eu particularmente não sei de onde é eu ganhei de presente, mas ficou muito fofo e agora eu vou contar pra vocês como eu fiz pra começar a me organizar dessa maneira e vou falar o porquê que deu certo vamos lá? bom, a primeira coisa é fazer um checklist das coisas que você quer fazer todos os dias realmente é coisas que vão te ajudar a estabelecer a rotina no meu eu coloquei arrumar o quarto isso pra mim é algo que eu percebi que é muito importante pra criar rotina e pra me dar aquela sensação de que o dia realmente começou tá na bagunça, com a cama desarrumada, não me ajuda então isso é uma coisa que eu coloquei como prioridade pra ser feito todos os dias eu coloquei tomar 2 litros de água, porque eu acho isso muito importante sintomas de desidratação, às vezes desidratação leve podem incluir dores de cabeça, sono então, às vezes a gente em casa não se policia tanto a tomar água quanto como a gente estava acostumado quando estava na rua então eu coloquei isso como uma meta diária outra coisa que eu coloquei como meta diária é estabelecer como se fosse um mini ritual antes de começar a estudar e eu faço isso fazendo um tererê sim, fazendo um tererê que é uma bebida bem famosa aqui no Brasil, assim, no sul, no Mato Grosso é uma bebida com erva mate, água ou suco eu faço com suco por que eu estabeleci isso? porque o período que eu mais fiquei em casa na minha vida foi o de preparação pro vestibular e eu sempre fazia tererê antes de começar a estudar então eu sei que o tererê, na minha cabeça, de alguma forma ele está associado a um momento de foco e concentração nos estudos então todos os dias antes de estudar eu faço um tererê engraçado isso, mas é meio que um tu está condicionando a tua mente a ter um estímulo específico para começar a se preparar para alguma coisa eu coloquei fazer um treino também todos os dias fazer algum tipo de atividade nem que seja um alongamento algum tipo de treino e coloquei fazer um mínimo de dois temas novos de estudo e dois temas de revisão isso foi o que eu coloquei as outras coisas são flutuantes ou seja, assistir um culto editar um vídeo colocar um vídeo novo soltar um vídeo novo no youtube postar alguma coisa diferente aí eu faço sempre isso já desde antigamente eu sempre faço um outro post-it colocando para eu não esquecer de postar no meu close friends de fazer um tiktok de tirar um tempinho para fazer tiktok para fazer uns cenas no instagram e para postar uma foto isso eu também gosto de fazer sempre eu tenho ali para me lembrar porque às vezes passa batido e são coisas que eu gosto de fazer sempre e depois se eu não faço eu fico me recriminando bom fez a tua lista na tua lista pode ter o que você quiser tá bom? não precisa ser a lista igual a minha você põe o que você achar importante você coloca o que você acha que você precisa fazer o quanto você aguenta fazer mas presta atenção naquilo que eu te falei lembra de deixar um tempo livre para você para você assistir série para você olhar para o teto sei lá para você desanuviar a cabeça então não fazer aquela coisa de 8 horas vou acordar 9 horas volta nanã 10 horas isso não funcionou para mim e eu acredito que não vai funcionar para a maioria das pessoas nesse momento justamente porque a gente está em um momento diferente do que a gente está acostumado a viver bom agora eu vou mostrar para vocês como eu organizo isso dentro de um planner semanal na verdade é de uma maneira bem simples eu gosto sempre de escolher algum marca texto alguma caneta diferente para fazer parte do layout então eu vou pegar a minha caneta favorita de escrita que é a CIS RAP 0.7 e uma um marca texto estabilo podia ser uma caneta qualquer uma caneta colorida enfim e aqui eu vou começar a colocar primeiro os checklists que eu gosto de pôr então eu boto aqui os três checklists que é o 2 litros de água arrumar o quarto e o tererê e vou fazer isso em todos os dias menos sábado e domingo bom por que que eu não coloco sábado e domingo porque a partir do momento que você criou uma rotina aqui durante a tua semana o teu final de semana volta a ser final de semana então não tem por que você pode criar uma rotina diferenciada pra realmente dar aquela cara de final de semana de um momento de descanso de descontração um momento diferente dos outros cinco dias depois que eu coloquei tudo isso eu vou colocar os momentos de estudo e revisão e também o meu treino eu gosto de especificar a lápis uma ideia uma sugestão de treino pra aquele dia mas isso é porque eu já tô muito acostumada a treinar mas você pode simplesmente colocar procurar algo no youtube ou algo desse gênero ou usar tal aplicativo algo assim e aí nós vamos colocar isso em todos os dias também ok fiz isso aí ainda sobra um espacinho pra você adicionar os compromissos por exemplo eu terça sempre tenho aula aula e ad então eu já vou colocar aqui aula 18 horas deixa eu pensar o que mais que eu posso pôr os dias que eu vou postar vídeo novo eu gosto de escrever perto do dia aqui pra eu não esquecer terça e quinta vamos supor que eu fosse postar vídeo novo terça e quinta já fica aqui em cima outra coisa que eu gosto de fazer sempre eu gosto de colocar frases motivacionais qualquer frase motivacional geralmente quando eu não tenho ideias eu costumo procurar no pinterest porque eu acho que o pinterest tem umas coisas muito fofas assim então eu vou escrever umas frasezinhas motivacionais no meu planner eu costumo colar elas em post-its e colar no planner tipo em cada dia vou colocar umas duas vezes por semana uma frasezinha motivacional mas você pode escrever direto não tem problema nenhum eu vou colocar uma aqui em cima pronto colocamos as frases motivacionais agora a gente vai essencialmente enfeitar aqui um pouquinho e vamos adicionar a outra parte que eu falei pra vocês de que eu gosto de ter sempre anotado num cantinho então eu gosto de sublinhar assim você pode fazer como você quiser né essa parte é mais aquela parte livre pra deixar as coisas com a sua cara e do seu jeitinho eu gosto de fazer assim sublinhar os dias da semana e pra finalizar aqui coloquei aquele outro coisinho que eu falei pra vocês que eu sempre gosto de colocar aqui também é um espaço que você pode anotar outras coisas fazer desenhos fazer o que você quiser você pode essa parte é a personalização que vocês já conhecem né e aí você pode desprezar as suas listinhas de coisas lembrando que essa listinha gente tem um bloquinho de notas assim uma listinha é bom também por exemplo você colocou todas as coisas que você quer fazer aqui certo mas daí sei lá aquele dia você tá meio perdida na terça é terça-feira tô meio perdida você vai lá e faz uma lista tipo editar vídeo arrumar quarto algo mais tipo maior pra você ficar bem visual às vezes você quer estudar anatomia estudar para aula fazer tal trabalho limpar não sei o que fazer alguma coisa que a sua mãe pediu coisas assim que vão surgindo vai colocando numa lista pra ir fazendo check mas o que tem que ficar na cabeça é que aquelas coisas que você organizou na sua semana é o que tem mais prioridade de ser cumprido né então o que você vai fazer cumpriu alguma tarefa vai lá e dá um check por exemplo na segunda-feira tomou dois litros de água check arrumou o quarto check tomou fez o tererê check estudou vou botar aqui um assunto é tipo estudou anota que você estudou fez o treino anota que fez o treino sabe vai preenchendo o seu planner se você não fez faz um x não revisei não tem problema nenhum também você não fazer às vezes realmente não dá mas assim isso aqui é pra você tentar cumprir começar a criar uma rotina começar com pequenos passos acolher seus sentimentos acolher suas vontades e tentar engrenar e ir um pouco melhor nessa quarentena vou mostrar mais de pertinho o resultado pra vocês bom gente espero que vocês tenham gostado de se planejar junto comigo e de saber um pouquinho mais como eu tenho feito pra enfrentar essa época complexa que estamos passando e se você gostou não esquece de curtir o vídeo se inscrever aqui no canal deixar um comentário aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse se você tem alguma outra dica de organização eu também vou amar saber tá bom um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau tchau